Bom, está começando agora, eu acho que está todo mundo aí, acho que está tudo certo agora, o André também. Bom, vamos lá. Deixa eu ver quem está aqui. Beleza. Bom, pessoal, bom dia. Muito obrigado por todos estarem aqui, todos estarem tirando um pouco do tempo de almoço para o nosso webinar. Olá, meu nome é Fábio Dias, eu vou começar a apresentar o webinar aqui, ser o host de vocês, apresentar nosso webinar de Tirando as Ideias do Papel, com o de Red, Traz & Port. Bom, vamos lá, vamos começar então, começar esse webinar. Como eu falei, sou o Fábio Dias, eu sou engenheiro de vendas técnicas aqui na Peradex, e hoje eu estou junto com o André, o André é nosso engenheiro de suporte, ele é professor de suporte aqui na Peradex também. Eu vou começar a apresentação um pouco mais com a parte, mas apresentando, em geral, o que é a Toradex, e depois o André vai começar com a parte do Node-Res, do que interessa mesmo, do que a gente está aqui mesmo, para isso. Então, vamos lá. Queria dar só alguns recados antes, tá? Essa apresentação está sendo gravada, e daqui a umas semanas, acho que uma ou duas semanas, ela vai ser disponibilizada ali no site da Toradex, com todos os outros webinars. E também, se vocês tiverem alguma dúvida durante o webinar, tiverem alguma questão, quiserem perguntar alguma coisa, no canto direito aqui da ferramenta, do GoToWebinar, tem uma caixinha de chat, vocês podem mandar ali também as perguntas, e podem também mandar no local ali de perguntas e respostas, e a gente vai ter um Q&A, perguntas e respostas aí depois no final do webinar, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos, que a gente vai tentar solucionar todas as dúvidas. A gente está aí para isso mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu começar a apresentar um pouco sobre o que é a Toradex, quem nós somos, né? Então, a Toradex, ela é uma empresa de tecnologia. Nós desenvolvemos tecnologias para colocar todos esses produtos dos nossos clientes para frente, colocar para rodar, colocar aí, atualizar algum software, algum hardware, algum produto em si, né? E colocar isso para frente. Então, a Toradex é uma empresa suíça, nós temos o Redporter, na verdade, na Suíça, temos escritórios ao redor do mundo. Um deles é em Campinas, a gente está localizado aqui, fica no estado de São Paulo, não sei se todo mundo conhece, né, Campinas. E temos escritórios ao redor do mundo para dar essa vazão aí dos nossos produtos para o redor do mundo, né? Então, vamos lá. A Toradex, ela foi fundada em 2003, e desde então a gente começou com os computadores e módulos, em colocar o processador ali, rodar um sistema operacional e tudo mais. E desde então a gente vem evoluindo nossas tecnologias. Porque, bom, como vocês sabem, eu sou engenheiro eletrônico, né? Então, como vocês sabem, na eletrônica é tudo cara. Sempre dando update, sempre colocando novas tecnologias a cada momento, né? Então, a gente teve que evoluir também com isso. Então, a gente sempre evolui. Hoje, a gente tem nossos módulos, nossos hardwares, e também sempre evoluindo para outras aplicações também. Eu vou mostrar já já para vocês. Então, desde então a gente vem evoluindo um pouquinho a mais e garantindo um pouco mais isso, né? Nossas aplicações, elas vão em vários ambientes, né? Vários mercados, na verdade. Então, assim, um deles é a parte de automação industrial, a parte de médica, a parte de transporte, a parte de teste, né? Como está tudo listado aí. Mas para dar um exemplo de cara um pouco melhor, aqui na nossa região, no Brasil, né? Uma das que a gente atua muito mais é a área do água. Então, é algo que a gente pega bastante, que acho que a maioria das pessoas está mais acostumada a ver, né? Então, esse água aí é bem forte também. E, por exemplo, na pandemia agora, teve uma das nossas aplicações, foi nos respiradores pulmonares também. A gente também atuou nisso, né? Então, para vocês verem que a Toradex, ela pode ser aplicada em muitos mercados, muitos markets aí, né? Então, como que a gente faz isso, né? O porquê a Toradex, o porquê que isso é diferencial? Então, hoje em dia, você precisa, como a gente está acostumado, a gente sempre trabalha com uma cultura um pouco mais maker, né? Pega aqueles módulozinhos e começa a construir nossos primeiros projetos e tudo mais. Na hora que você vai para um âmbito industrial, você precisa de algo mais robusto, algo mais intenso ali para você colocar no mercado e tudo mais. Então, por exemplo, a Toradex, ela já trabalha com um produto que vai te facilitar essa ida para o mercado. Então, você não vai passar tanto tempo de engenharia, tantas horas de engenharia, projetando ali essa solução, todo esse nível de abstração, né? Que a Toradex pega, e você não vai precisar gastar isso, investir nesse tempo. Então, você já tem essa solução pronta para o mercado. Então, já é algo bem mais robusto, mais industrial, que vai trabalhar 24 lados por 7, vai ter algumas outras requisições ali, né? Então, como a gente garante isso? A gente garante isso tendo uma maior qualidade e confiabilidade. Isso a gente garante de que jeito? Colocando ali todos os nossos testes ali de vibração, nossos testes também de temperatura industrial, para você ter uma robustez melhor para você colocar no mercado. que nem algo que eu citei agora há pouco, que é o agro, cara, imagina você colocar um produto um pouco mais maker ali num sol do Mato Grosso, né? Você não consegue. Então, é aí que a Toradex entra, para você ter essa robustez. Então, a gente garante de algumas outras formas também, né? Com o ISO 9001, testes certificados, né? De UFK Bluetooth também, mas o ISO 9001 para garantir a qualidade, sempre manter a mesma qualidade ali nos nossos produtos. e com garantias do nosso produto por dois anos e também garantia de disponibilidade por dez anos do nosso produto. Então, você vai ter sempre o mesmo produto ali. Isso é o que torna um pouco mais, torna esse âmbito industrial mesmo, né? Então, você sai desse âmbito do consumer para entrar para um industrial, tá? Então, bom, eu falei sobre como a gente faz isso, mas indo um pouco mais para o produto em si, como a Toradex, que é o produto da Toradex, né? Então, a Toradex, ela faz esse produto, é um computador em módulo. Então, esse computador em módulo, ele nada mais é do que isso que vocês estão vendo no canto esquerdo aqui. E é um... É um módulo que você tem um processador ali dentro, ele vai... você consegue rodar um sistema operacional nele, e ele vai externalizar ali toda a sua parte de aplicação. Então, vai sair, por exemplo, SPI, 2C, a parte de HMI, LBDS e diversos outros periféricos aí para você conectar, tá? Então, isso ele vai te garantir para você sair para o mundo externo, pegar essas informações e colocar e interagir, fazer como se fosse o cérebro ali do seu produto, tá? Então, isso daí é a parte de hardware, né? Que eu estou falando. E a Toradex, ela se preocupa também, como eu falei, da evolução, a gente tem outros mercados também, que é a parte do sistema operacional, que você tem que colocar ali, e a parte de serviços também, tá? Então, esse é o produto da Toradex em si, tá bom? E aqui ele é separado mais ou menos, falando um pouco nesse nível de abstração do hardware, ele é separado em três famílias, Apales, Colibri e Verdex. Cada família, ela vai ter uma característica em si. A família Apales, ela vai ter uma característica um pouco mais multimídia, a família Colibri é uma família mais dinérica, que ela vai ter o maior número de periféricos ali à disposição, e a família Verdex, ela é uma família mais otimizada. Então, a nossa família mais recente, ela vai ter um poder de processamento grande e com um número de periféricos bem legais ali para você usar nas suas aplicações. E como eu disse da evolução tecnológica, é bem legal essa parte do Verde, que ela tem uma NPU, que é uma Neuro Processing Unit. Essa NPU você usa para rodar toda essa parte de redes neurais mesmo, ali bem indicada no processador. Isso é bem legal, quem precisar disso é fantástico de usar mesmo. E a Toradex, na parte de hardware, ela tem um portfólio bem extenso, de módulos que você pode usar, com vários tipos de processamento, vários tipos de periféricos que vai ser externalizado, e vários modelos aí que você vai precisar mexer um pouco mais, um pouco menos, colocar ali na sua aplicação. E, bom, são bastante produtos, então eu, como vendedor técnico, estou aqui justamente para isso, para tirar essa dúvida e mesclar, ter esse conjunto aí, ver o que vai ser um fit perfeito, então entre o módulo e o produto de vocês. E o que eu falei do módulo, no módulo ele vai inserir uma placa base, essa placa base, ela nada mais vai fazer do que externalizar para o mundo real, para externalizar por conectores convencionais que você vai ter. Então, desculpa, então essa placa base, ela vai externalizar, vai sair os SPI, os USB convencionais, e a gente garante também, a gente deixa todo o design de referência dela e se a gente está disposto, isso no site, para facilitar também o projeto de placa base que vocês possam ter também. Isso facilita o tempo para o mercado, mais uma vez. E a gente faz isso também colocando aí todo o nosso suporte técnico, com todos os artigos no Developer Center, com todos os webinars que a gente está apresentando para facilitar o desenvolvimento. Tem a Toradex Community, que desenvolve o nosso... Tem perguntas e respostas ali, o pessoal posta um pouquinho a mais. Tem o suporte, nosso canal de suporte, que é onde o André atua. E tem os e-mails também, tá? Então, desde o começo, a gente marca reuniões para vocês conhecerem o módulo, marca a reunião para vocês conhecerem um pouquinho o caminho das pedras ali, tá bom? E passando para um nível de abstração acima, a gente entra em sistema operacional. Você tem o hardware, toda a camada do hardware, onde vai o computador e módulo e a placa base. E dentro do hardware, você tem que ter um sistema operacional para rodar a sua aplicação. Então, você pode fazer isso de algumas maneiras. Você pode construir sua própria distribuição em Linux através do Yacht Roadert. Você pode ter um insert, você pode ter um Android rodando ali. E você pode também ter o Toraeson Core. O Toraeson Core é a nossa ferramenta, nosso sistema operacional desenvolvido com... Ele é baseado em Docker, né? Então, você tem ali containers que você consegue colocar sua aplicação ali nesses containers e só se preocupar com ela. Então, toda essa camada de sistema operacional, ela vai pronta. E é, inclusive, o que hoje vai ser usado com o Node-RED aí que o André vai apresentar. Aproveitando o gancho um pouco, só para ter um pouco mais de interação, entender um pouco mais também o que vocês usam, o que vocês utilizam hoje, eu vou colocar uma pergunta aqui no painel sobre qual sistema operacional vocês utilizam hoje. Vai aparecer uma telinha azul aí. Se vocês puderem me responder qual sistema operacional vocês usam, tem várias opções. Ou o Toraeson, já vocês têm uma familiaridade, ou Linux, tem o Android, o NCE, ou então a sua própria distribuição Linux. E isso varia muito. Hoje em dia tem bastante sistema operacional por aí, só para entender um pouco e colocar aí. Isso é legal que ajuda a gente depois até para entrar em contato com vocês, vocês entrarem em contato comigo, a gente saber como está essa familiaridade aí. Bom, legal, vou fechar aqui e vou compartilhar a resposta. E bom, é até incrível aí que dá para 100% do pessoal estar usando Linux e deve ser a própria distro ou então uma distro pronta. Isso é legal de ver, porque já tem uma familiaridade e vai ser bem mais fácil essa transição com o Toraeson Core também. Bom, vamos voltar. Então, isso é algo que ajuda bastante aí nesse meio de DevOps. Então, o pessoal de DevOps é sempre essa cultura de continuar progredindo no seu desenvolvimento. Colocar esse desenvolvimento sempre para frente, colocar isso de uma maneira bem mais fluida, né? Então, você ter essa transição. Falando até nisso, nesse próximo slide, eu consigo falar até um pouco melhor sobre essas camadas de abstração aí, do que eu disse. Então, você tem o nível do hardware, você tem os módulos, você tem um sistema operacional que é o Toraeson Core, que é baseado em containers, você se preocupa com a sua aplicação. E a gente tem o nosso Toraeson, a nossa plataforma de serviços, que você consegue ter um OTA, uma atualização remota, você consegue ter um acesso remoto, um controle remoto da sua aplicação, e você consegue ter um gerenciamento da sua frota. Isso ajuda muito hoje em dia, né? Porque hoje tudo está conectado, e num país como o nosso, que tudo é longe, para você atualizar um produto ali fora. Então, isso facilita bastante, deixa um pouco mais versátil. Então, esse é o nosso grande escopo aí. A gente não trabalha somente com hardware, mas também com firmware e software. Então, a gente tem toda essa solução pronta para o produto de vocês, para colocar ali e rodar e dar um upgrade, ou então colocar um produto já mais robusto e mais atualizado, mais tecnológico para o mercado. E hoje a gente vai estudar um pouquinho, vai conhecer um pouco mais sobre uma parte desse produto, que é o Toraeson Core, utilizando junto com o Node-RED, junto com essa ferramenta Node-RED. Então, vai ser no módulo ali, utilizando no módulo, essas duas ferramentas e essa interação entre os dois. E, bom, quero agradecer a presença de todos mais uma vez, e agradecer também ao André pelo tempo dele, e por essa aula que ele vai dar aí para a gente, que é muito legal. Espero que vocês gostem bastante, e no final a gente vai responder todas as perguntas que vocês já estão mandando aí. Beleza? Então, vamos lá, André. Obrigado aí mais uma vez. Tudo bem? Vocês me escutam? Vou abrir aqui, vou compartilhar a tela também. Primeiramente, muito boa tarde para todos, agradecer a presença de todo mundo, agradecer o Fábio, por ter apresentado aí, por ter que fazer a apresentação. Então, vamos botar a mão na nossa. Vocês veem a minha tela? Sim, estou vendo, André. Beleza, então vamos lá. Vamos lá, André. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a programação do nosso Webinar. Primeiramente, o que vamos fazer, vai ser dar uma pequena contextualização. Esta Webinar, que é o Node-REG, não é a primeira que a Toradex faz. Então, é bom a gente explicar um pouquinho onde esta Webinar se insere com relação às outras. Em seguida, vamos falar aí um pouquinho sobre o Node-REG em si, o fim da história, as vantagens e desvantagens do Node-REG. Falando também sobre a arquitetura do Node-REG no contexto de sistemas embarcados. Como é que você instala, como é que o Node-REG, a configuração que é adequada para acessar o Node-REG a partir do sistema embarcado. Também a gente vai estudar sobre um pouquinho da arquitetura do Trialson Core, que é muito importante, como o Fábio disse para vocês. Utiliza o Container do Docker, então vamos deslistar aí um pouquinho melhor. E assim, conhecendo a arquitetura do Node-REG e a arquitetura do Trialson Core, conseguimos então fazer essa integração entre os dois. Eu vou mostrar para vocês que é muito fácil. É tão fácil que, sim, eu vou fazer isso na demo. Na demo, eu vou mostrar para vocês como instalar o Node-REG a partir de uma instalação do Trialson Core nova. Suponho que você acabou de instalar o Trialson Core no seu módulo da Toradex, você já consegue instalar o Node-REG clicando apenas alguns botões. Muito fácil. Vou mostrar para vocês. E assim, como vai ser muito rápido, eu vou também mostrar, claro, sobre o Node-REG lá. Eu vou instalar com vocês e apresentar sobre o Node-REG. Então, as funcionalidades do Node-REG, a introdução, a parte de fluxos do Node-REG, um conceito muito importante lá do Node-REG. E também a construção de uma interface gráfica usando um módulo à parte, que é o Node-REG dashboard. Ele não vem para o padrão, então a gente vai ter que baixar ele à parte. Também muito simples. E ao final teremos a sessão de perguntas e respostas. Certinho? Então, vamos lá. Então, contextualizando. Lá em 2019, nós, aqui na Toradex, tivemos a nossa primeira webinar de Node-REG. E era um contexto bem diferente. Eu vou avistar as diferenças aqui. Então, essa webinar de 2019 aí, tivemos aí como sistema profissional as nossas BSPs, as nossas reference images. E, em contraste, atualmente, vamos usar o Toyson Core. O sistema profissional aí nosso, que é baseado em que a gente usa containers para desenvolver em software. Outra diferença aí, que naquela época você tinha que usar o Yocto, o Yocto Project, que o Fabio citou para vocês. Se você quisesse instalar qualquer pacote, qualquer binário, biblioteca, você tinha, sim, que usar o Yocto. Você era obrigado a usar o Yocto. Não tinha outra opção. Com containers do Docker, um leque de possibilidades se abre a vocês. Então, vocês não estão mais restritos aí a fazer tudo no Yocto. Vocês conseguem, por exemplo, instalar um container aí de Debian, vocês conseguem usar o Packet Manager do Debian, que seria o Out. Naquela época também você estava restrito ao uso de comandos no terminal. Então, não tinha como você fazer nada em interface gráfica, era tudo no comando, digitando o comando no terminal. Isso podia projentar alguns, a galera que está começando, ou que não conhecia muito o Linux. Atualmente, você consegue usar também interfaces gráficas, front-ends gráficos, para agenciar containers, no caso, como é o caso do Portainer, que eu vou mostrar para vocês, sim, aí na Debian. As atualizações, né, de seus pacotes, das suas aplicações, é tudo feito de forma manual lá naquela época, né. Então, você tinha que ir lá, manualmente, atualizar cada uma das coisas que você usava e também ter certeza que não ia dar conflito, né. É importante. Atualmente, aí, você tem, com o Usantorizão Core, você tem acesso na nossa plataforma Autorizon. Essa plataforma Autorizon conta aí com uma série de vantagens, entre as quais aí a gente pode citar atualização remota, via OTA, né, Over the Air. Você também tem monitoramento de fleet, você consegue verificar os dados aí de cada um dos seus módulos, né. Então, vamos supor que você fez um deploy aí de um exército de módulos da Toradex, você consegue monitorar cada um deles individualmente e saber detalhes precisos de cada um. E você tem acesso nos remotos também, né. Você consegue acessar remotamente, caso algum deles falhe ou tenha algum erro lá, você quer investigar, você consegue fazer isso. Muito fácil aí, usando a nossa plataforma. Entre outros, inúmeras outras vantagens aí. Assim, para quem quiser saber mais sobre essa plataforma Autorizon, recomendo fortemente que vocês assistam ao webinar que a gente teve lá em agosto desse ano. Foi visitado também pelo Fábio, que eu vou falar com vocês. E um outro engenheiro aí, o Felipe. Está muito bem explicado, muito bem esmiuçado. Recomendo fortemente que vocês assistam aí. Então, sobre Node-REG, né. Primeiramente aí, antes de falar do Node-REG, vamos fazer uma enquete aí. Queria saber de vocês o quão familiar vocês são com o Node-REG, né. Se vocês conseguirem ver aí a tela da nossa pergunta. Dá um tempinho aí para vocês responderem, tá. Então, vou fechar aqui a pergunta. Mostrar aqui para vocês os resultados. É interessante aí os resultados, né. Tem uma boa parte aí que nunca usou, uma boa parte aí que tem alguma familiaridade. Tem uma familiaridade, né, ou usou só um pouco. Tudo bem. Interessante aí. Então, para quem tem familiaridade já com Node-REG, essa parece que vai ser boa aí porque vocês vão ver que é muito fácil usar Node-REG quando traz uma corte, tá. Vocês instalam aí literalmente em alguns minutos. E para quem não usou também vai ser vantajoso que eu vou mostrar na demo aí como você faz um sistema basiquinho aí para vocês já começarem a programar lá no Node-REG, tá. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Então, a gente sobre o Node-REG. Bem, o Node-REG ele é uma planejamento de programação aí em fluxos baseado na tecnologia Node-GS, né. Uma tecnologia muito popular aí na parte de web, tá. ele foi criado pela IBM lá em 2013, né. Ele é relativamente recente, tá. Atualmente ele não é mais gerado pela IBM, né. Ele faz parte da OpenJS Foundation e ele conta aí com uma feature principal dele aí, né. Ele tem um editor visual via browser, né. Então, você não precisa instalar uma ideia específica, você não precisa instalar extensão nenhuma, tá. Ele só tem um browser no seu computador e você já consegue programar o Node-REG, tá. E assim, por ter um editor visual isso traz uma vantagem, né. Ele se torna algo muito acessível, né. Ele é muito usado aí no contexto de automação residencial, né, como automation e em prototipagem. Se você pesquisar lá no YouTube sobre o Node-REG você vai achar um monte de vídeo aí do Node-REG nesses dois contextos, tá. Uma segunda característica dele é que ele é flexível, né. Como ele é baseado em Node-JS você consegue usar funções em JavaScript. Você não está restrito aí apenas o que o Node-REG oferece na parte gráfica, na parte visual. Você consegue pegar um nó específico lá que eu vou mostrar pra vocês, não deu, e programar literalmente uma função em JavaScript, em linguagem em JavaScript. Então, é flexível, ele tem essa vantagem. Outra vantagem é que ele é extensível. E contei com um repositório aí com mais de 200 mil módulos aí prontinhos pra você ir lá, só digitar o nomezinho, clicar, vai baixar, acabou, instalou, tá. Muito fácil também vou mostrar na demo isso aí, né. E bem, você tem essas três características, ele é acessível, ele é flexível e é extensível, né. São características marcantes aí de uma linguagem de alto nível. E, consequentemente, ele tem aí um alto overhead computacional. Então, se por aventura vocês forem usar alguma aplicação que exija muita performance aí da CPU, talvez o Node-JS não seja lá a melhor opção, tá. Mas, pra tudo o resto, se você quer algo rápido, fazer uma prototipagem aí, o Node-JS ele é muito bom, tá. Então, vou falar sobre a arquitetura do Node-JS na parte de sistemas embarcados, né. Vamos supor aí que você tem aí um PC desenvolvimento aí, esse quadrado em cinza. Você tem um sistema embarcado qualquer aí, pode ser Toradex, pode ser qualquer outra empresa, tá. O que o Node-JS e vamos supor aí também que os dois estão em rede local, né. que o sistema embarcado tem um IP determinado aí, tá. Que foi dado. E o Node-JS ele precisa ser instalado no seu sistema embarcado, né. Precisa ter uma instância rodando no seu sistema embarcado. Essa instância vai se chamar servidor Node-JS. E, pra você acessar, você vai acessar esse servidor Node-JS justamente pela sua rede local, né. E pra isso, basta apenas você abrir o seu browser, né, qualquer browser, e na aba de endereços digitar o IP do seu sistema embarcado com a seguinte porta, 1880, tá. Você digita isso, aperta enter, e você vai rodar um front-end aí desse servidor Node-JS. Esse front-end é justamente aquele editor visual lá que eu falei pra vocês, né. E esse editor visual tem essa aparência aí, tá. Bem intuitivo, tá. E eu vou detalhar com vocês aí na vida. Então, eu vou falar aí um pouquinho sobre arquitetura do Torais, concorda. Mas, antes disso, eu queria perguntar, fazer uma pergunta pra vocês, tá. sobre familiaridade com containers Docker, tá. Gostaria de saber aí quão familiar vocês são com o Docker. Vamos dar uns minutinhos aí pra vocês responderem. Beleza, vou fechar aqui a nossa enquete. Vou compartilhar o resultado com vocês, tá. Então, temos aqui nosso resultado. Temos aí a maioria nunca usou container, tá. Então, acho que vai ser importante essa parte que eu vou falar com vocês, né. Explicar sobre como funciona o Torais do Ampar. É importante saber como ele funciona em containers. E pra galera aí que já tem familiaridade, experiente, né. Também vai ser bom essa webinar, né. Vou mostrar pra vocês o Portainer, né. Talvez alguns de vocês já conheçam, né. Mas pra quem não conhece, o Portainer ele é bem interessante aí pra introduzir a galera aí para containers, né. No gerenciamento de containers, tá. Então, vamos continuar aqui, tá. Então, temos aqui o nosso Torais on Core. E vamos supor que você tem um módulo da Toradex e nele está instalado o Torais on Core, tá. Nosso tema profissional. E dentro de cada sistema, dentro de cada imagem do Torais on Core, você vai ter uma instância, um container runtime rodando, né. um serviço de container rodando nele, né. No caso, né, a gente usa o Docker, tá. Então, se você instalar o Torais on Core, ele já vai vir com esse container runtime, né. Ele já vai vir com o Docker instalado. E o que o Docker instalado permite você fazer aí, né. Ele permite você usar containers no seu módulo da Toradex, né. Então, e o container, ele funciona como um ambiente isolado do seu sistema profissional, né. E esse ambiente isolado fornece aí binários e bibliotecas dentro de um ambiente isolado com relação ao resto do sistema profissional. E por que isso é positivo? Porque quem trabalha aí com desenvolvimento de software sabe, né, que é uma dor de cabeça você gerenciar dependências de pacotes, tá. Vira e mexe, você precisa de uma aplicação que usa uma determinada versão, né, e o seu sistema profissional usa outra versão, e isso pode, frequentemente, aí causar conflitos, né. E é justamente nesse contexto que veio os containers, né. Você faz a sua aplicação dentro de um container, um ambiente isolado, e você só dá um deploy aí em qualquer hardware que você quiser, né, que tenha, está usando Docker, né, e já vai funcionar de forma instantânea, praticamente, né. Então, essa é a grande vantagem de você usar containers em sistemas embarcados aí também. E aí, para quem usou Yacht, se você não usar containers, você vai ter que usar Yacht, né. Quem usou Yacht sabe que é dificil usar Yacht. Então, vamos supor aí que você tem uma aplicação aí rodando nesse container C1, mas as suas aplicações não se limitam a apenas um container, né. Você pode ter uma aplicação, por exemplo, rodando com o container C2 aí, com o biotex binários, e um container C3 aí rodando também, com o biotex binários, esses dois aí vão estar rodando em conjunto para fazer uma aplicação 2 aí rodar, né. Então, o container C2 e o C3, os dois têm cada um, e o subserviço aí da sua aplicação principal aí, da sua aplicação secundária, né. Então, temos aí uma aplicação, nesse exemplo, nessa imagem, uma aplicação rodando no container C1 e uma aplicação 2 rodando no container C2 e C3. Então, é muito importante assaltar que os nossos módulos da Toradex, né, usam, podem usar o Torazon Core e o Torazon Core usa containers, né. Então, todo o seu desenvolvimento de software vai estar dentro de containers. Isso é muito importante saber, tá. Então, bem, explicado aí a arquitetura do Nordred e do Torazon Core, então, como se dá essa integração, né. Novamente, aí temos um PC desenvolvimento aqui à esquerda e temos o módulo Toradex e ambos estão conectados para uma rede local. Então, a primeira coisa que você quer fazer, né, quando você recebe o seu módulo Toradex é instalar o sistema profissional, no Torazon Core. bem, se você for lá no nosso site, né, no nosso developer com Toradex e nesse artigo aí, Toradex Downloads Links e procurar aí o produto do Torazon Core, você vai ver que tem uma série aí de versões do Torazon Core, né. Você pode perguntar, tá, qual versão eu utilizo? O que a gente recomenda aí para seguir esta demo aí que eu vou mostrar para vocês é instalar o Torazon Core with evaluation containers, né, com containers pré-instalados, né. Então, você foi lá no nosso site ou seguiu nosso Quick Start Guide, né, baixou o Torazon Core com esses containers pré-instalados. E, bem, esses containers pré-instalados tem um muito especial aí que se chama Portainer, tá. Por que que esse container é especial? Porque é um container que te permite gerenciar outros containers a partir de um front-end gráfico. E como você acessa esse front-end gráfico? Justamente pela rede local e de uma forma muito similar ao Node-RED. Então, você tem aí a sua plaquinha da Tradex rodando no Portainer, você vai lá no seu Pc Desenvolvimento, acessa o seu browser, vai lá na sua aba de endereços e digita lá o IP da sua plaquinha, né, vou supor que é o mesmo de antes, com a seguinte porta, 8840. Você vai lá, aperta Enter e você já vai estar rodando o front-end do Portainer, né. E como é que parece esse front-end, né? O front-end tem essa aparência aí, tá. Tem essa aba em azul, aqui à esquerda, você vai lá e clica em App Templates e olha só, lá no final o que nós temos, né. Node-RED. Você vai lá, clica lá no Node-RED e o Portainer vai dar um deploy nesse container para você. É literalmente você clica lá, deploy e pronto, você já vai estar rodando o container do Node-RED, a instância do Node-RED no seu módulo da Toradex, tá. E essa instância aí é o servidor Node-RED, justamente o servidor Node-RED, né. E bem, para acessar esse servidor Node-RED, o que você faz? É o que eu tinha explicado antes, você vai no seu browser, acessa aí o IP da sua plaquinha com a porta 1880, tá. E, voa lá, você vai ter acesso àquela interface gráfica lá que eu mostrei para vocês antes, tá. Muito simples, eu vou mostrar para vocês na demo. E bem, nossa demo aí, ela vai contar com o seguinte hardware, tá. A gente vai usar uma placa base Aster e nosso módulo aí, nosso computador embarcado vai ser o Colibri e MX8X, tá. Um pouquinho mais padrudo aí do que na primeira webinar que nós tivemos sobre Node-RED. E, como em sensores, nós teremos aí o acelerômetro aí de giroscópio MPO650 e um potencial entre os simples aí de 10K. Beleza? Então, vamos começar. Vamos começar aí com essa demo. Deixa eu ir para cá. Vamos fechar isso aqui, né, porque isso aqui é um spoiler. Vou fechar tudo, tá. Fechar tudo como se vocês tivessem acabado de instalar o módulo de vocês, tá. Vamos supor, então, que vocês instalaram o Trash.com.org, o WIFE.Lash.containers. E, se conectar na rede, né, você vai lá no seu browser, então, vamos lá, 192.168.14.22.8840, tá. Que vai fazer só o Portainer. Então, beleza, temos aqui a tela do Portainer. É para vocês aí que instalou que a primeira vez vai ser um pouquinho diferente, tá. Vai pedir para você colocar uma senha e tudo mais, tá. No meu caso, eu já fiz isso, né, então, para mim, é só ir no admin e colocar a minha senha aqui, tá. Beleza. Você vai aqui nessa janela, você vai aqui em Primary, Containers. Vamos ativar esse Container Mode Red, né, que foi o meu nome antes. Então, assim, vocês vão ler essa tela, né, e vocês vão ter esses três containers em verde aqui, tá. Vocês vão ter, esse aqui é o que eu queria antes, tá. Para testar dele. Então, mas vamos fazer juntos, né, vou fazer com vocês desde o zero, tá. Então, vocês vão ter esses containers, vamos supor que vocês não têm container de Mode Red. Então, vocês vão vir aqui justamente naquela nessa aba aqui, App Templates. Vai vir aqui, né, Mode Red. Vai clicar aqui, Deploy Container, tá. Esperar aqui um pouquinho, dá o Deploy. Beleza, Deploy. A gente precisa configurar umas coisinhas nele, tá. Então, a gente vai clicar aqui nele. Vai nesse botão aqui, Dupliquei de Barra Edit. Vamos descer aqui. Você vai aqui nessa parte de opções avançadas e vai mudar o usuário para root, tá. Bem, o usuário do root, ele vai ser root dentro do container, tá. Ah, mas por que a gente está fazendo isso, tá. Bem, o Mode Red, né, a gente vai fazer lá na demo, a gente vai precisar modificar alguns arquivos do sistema, tá. E, justamente, né, você precisa ter privilégio de root para fazer isso, né. Se você não fizer isso, o Mode Red vai funcionar, mas você não vai conseguir modificar arquivos, tá. E você precisa disso para rodar demo lá, que eu vou mostrar para vocês, tá. Então, é importante fazer isso. Outra coisa, a gente precisa adicionar nosso dispositivo, né, nosso sensor, no caso, nosso acelerômetro. Como eu peguei o Datachetly, né, ele usa i2c, depois eu vi também, de antemão, ele está no arquivo i2c, ifem 17, tá. Para vocês, pode ser diferente, tá. Isso aqui é o meu caso, tá. Mas a gente tem que adicionar o dispositivo, tá, o nosso sensor. Então, se feito isso, você vai clicar aqui em deploy container, e vai falar aqui para a gente substituir, substituir, sim, a gente vai substituir, tá. A gente vai esperar um pouquinho aí, tá. Ele inicializar o container, tá. A gente está justamente nessa fase, né, a gente está exatamente nesse slide, tá. A gente estava no portainer, a gente clicou lá, no Node-Rest, e o portainer, ele está dando deploy aqui no nosso container de Node-Rest. E quando isso acabar, a gente vai justamente vir aqui no browser e você sai esse endereço aqui, tá. Vamos esperar aqui um pouquinho. Beleza, está rodando. Então, já está rodando, vamos lá acessar o Node-Rest, né. Então, aqui é o 9.2, 1.6.8, 1.14.2, 1.18.80. E pronto, o Node-Rest está instalado. Foi o quê? Alguns, sei lá, 10 minutos, foi muito rápido, né. Muito fácil. Então, já que estamos rodando o Node-Rest, vamos inicializar aí, vamos mostrar um pouquinho como é que ele funciona, tá. O Node-Rest, ele possui um fluxo, né. Então, você tem vários nós e os nós, é o fluxo, né, ele vai da esquerda para a direita, tá. Então, teremos nós aí à esquerda, que vamos inicializar o nosso fluxo. Esse fluxo vai caminhando até o nó mais à direita, tá. E, no meio dos dois, a gente pode ter nós de processamento. Exatamente o que a gente vai fazer aqui na nossa primeira demo aqui, né. Vamos fazer um exemplo muito simples aí. Então, vamos pegar aqui o nó, né, de inject, vai clicar e arrastar ele aqui no meio. A gente vai clicar e arrastar esse debug. Já aqui. Para conectar os dois, basta apenas você clicar aqui e arrastar, soltar. Pronto. Não deploy. A gente vai aqui nessa janelinha aqui, nosso console de debug. Vai clicar aqui. Beleza, temos aí nosso timestamp aqui nesses números aqui, né. A gente clica aqui e aparece o resultado. Beleza. Ok. Mas vamos fazer alguma coisa mais, um pouco mais tradicional, né, no mundo de programação. Que tal a gente fazer um Hello World? Mais tradicional, né. Então, vamos abrir para cá. A gente vai mudar o nosso payload, o conteúdo do nó, para string. Então, vamos aqui, string. conteúdo aqui, vamos colocar Hello World. É, para apagar o console aqui, né, a gente vai clicar nessa latinha de gifo. Vamos dar um deploy, né. Claro. Beleza. Vamos clicar aqui. Pronto. Hello World. Está funcionando aqui. Então, está inaugurada aí nossa programação Node-RED, né. Nosso primeiro Hello World. Muito fácil, né. Mais fácil do que até outras linguagens. Beleza. Então, vamos fazer algo um pouquinho mais sofisticado aí. Que tal a gente ler o sensor de temperatura do nosso módulo, tá. Esse sensor de temperatura, né, no sistema profissional, ele fica num determinado caminho aí, né, num determinado arquivo. E para a gente ler esse arquivo, a gente precisa de um nó específico, tá. Esse nó específico está aqui. Então, vamos vir para cá nessa aba. A gente vai até o final. Nessa seção aqui, Storage, tem dois nós de arquivo, né. O primeiro nó aqui é um nó para a gente escrever em um arquivo, tá. Como a gente tem interessado. E o segundo nó é para a gente ler um arquivo, os conteúdos de um arquivo. Como a gente, nós estamos interessados aí em ler o conteúdo de um arquivo, vou pegar o segundo aqui, né. File, clicar aqui, arrastar. A gente pode clicar aqui também e girar em qualquer direção que a gente quiser. A gente vai mandar um espaço aqui. Para conectar no meio, basta apenas você clicar aqui, esperar ficar contigado, soltar. Pronto. Já está no meio. E, vamos apagar aqui. O arquivo, né, a gente vai colocar a path do nosso arquivo aqui, tá. Eu não vou lembrar de cabeça, eu tenho uma colinha. Vamos pegar a minha colinha. Essa pasta... Então, ele está nesse path aqui, né. Então, vamos copiar aqui, colar, realizar, opa, e, dá um deploy. Temos deploy, vamos testar aqui. Pronto. Temos aqui o conteúdo do nosso arquivo aí, de temperatura. Olha lá, funcionou. Bem, você pode perguntar aqui, ah, tem um hello world aqui, né, ele não influencia no conteúdo aqui? Bem, não. Esse nó aqui de arquivo, ele apenas precisa de um estímulo aqui atrás dele, para ele, entre aspas, cuspir o conteúdo do arquivo que ele está referenciando, tá? Então, o conteúdo que ele recebe aqui atrás é irrelevante. E, bem, para a gente deixar isso claro, né, vamos deixar ali padrão, esse nó aqui, a gente deixou em hello world, vamos deixar ali como padrão aqui, que era time stamp, tá? Deploy, apaga aqui, e, bem, você vê que não mudou nada, tá? Temos aqui, então, o conteúdo do arquivo de temperatura, tá? Se você for ver, isso aqui não é bem temperatura, né, tá? É um número meio grande para ser uma temperatura. Bem, por que isso? Isso porque o arquivo que a gente está trabalhando, ele dá o resultado em miligraus Celsius, tá? Então, a gente precisa converter isso para graus Celsius. E, bem, para fazer isso, basta apenas dividir por mil. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente precisa de um nó para processar isso. Então, vamos justamente pegar um nó aqui. É um nó especial, é um nó de função, vamos clicar aqui, arrastar, vamos botar um espacinho aqui, colocar no meio. Se a gente clicar aqui, vai ver essa janela aqui, tá? Por que esse nó especial? Porque esse nó permite você colocar, usar uma linguagem de programação para ele processar os seus dados, tá? Qual a linguagem é essa? É um JavaScript, justamente o JavaScript, tá? Por quê? Porque o NodeGRED é baseado em Node.js, né? Tinha explicado para vocês lá atrás, tá? Então, vamos programar aqui, né? O conteúdo para a gente representar o conteúdo é msg.payload igual msg.payload o payload antigo, né? Dividido por mil. Pronto. É claro, vamos colocar nome isso aqui, né? Vamos colocar aí miligraus Celsius, opa, miligraus Celsius para os sucessos. Não deploy. Vamos apagar aqui o conteúdo antigo e vamos dar aqui a clicar. Pronto, temos aí a temperatura do nosso processador que está em 64, 63,6 graus, Tem uma margem, né? A gente vai clicando aqui e vai atualizando. Então, beleza, está funcionando aqui, bacana. Mas é, eu tenho que ficar clicando aqui para ver a temperatura, né? Meio chatinho isso aí, né? Tem como automatizar isso aí? Tem. Vamos ficar aqui na propriedade. Tem essa propriedade de key repeat. A gente vai colocar aqui para repetir a cada certo intervalo, né? Então, a gente pode colocar a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, tá? A gente pode só alterar aqui. Vamos deixar a cada um segundo, acho que está de bom tamanho. Vou apagar aqui, não me pode. Esperar aqui, ó, está fazendo sozinho, né? Não estou clicando lá. Está indo sozinho. Beleza? Está funcionando. Para a gente pausar, a gente pode simplesmente clicar aqui, né? Então, a gente pausou o console. Bem, ele está funcionando, está lendo o arquivo, a gente está, então, já temos aí um exemplo de leitura de arquivo, processamento aí do conteúdo do arquivo e um output aqui, né? Temos aí uma estrutura manjada aí para ler arquivos. E, bem, vamos fazer mais uma coisa aí, que tal a gente ler o conteúdo do nosso sensor ADC, né? do nosso conversor analógico digital, né? Eu conectei um potenciômetro do lado de 10K no pinho do nosso sensor ADC. E, bem, para a gente acessar o conteúdo do que está lendo o sensor ADC, é justamente que fica no arquivo. E, para a gente fazer isso, basta apenas a gente copiar isso aqui, né? E, bem, para copiar, dá para fazer exatamente o que você está pensando, né? A gente pode clicar aqui, mouse, arrastar, dá um CTRL-C, beleza, CTRL-V, pronto, temos uma cópia. E, bem, claro, a gente vai ter que alterar aqui o arquivo. este arquivo fica aqui. Vamos colar aqui. O processamento aqui a gente não sabe, então a gente só vai apagar ele, né? A gente não sabe o que tem este arquivo ainda. Vamos apagar aqui. Não deploy. Vamos ativar este console. este console. Está lendo aqui um valor, está 1.700, né? Se eu deixar o meu potenciamento no mínimo aqui, vamos, Aí foi um valor bem baixo, 8. Se eu ir crescendo ele aos poucos, vamos subir ele aos poucos aqui. Estou subindo ainda 1.000, 1.900, 2.000, 3.000, 4.095. Bem, é o valor máximo, né? Justamente porque o nosso conversor ADC aí que eu estou usando é de 12 bits, né? Então vai de 0 a 4.095. Beleza, então estamos lendo aí o nosso sensor, o nosso conversor analógico digital aqui, tá? Bem fácil. Que tal se a gente processasse isso aí, né? Esse dado, né? Porque 0 até 4.095, né? É tão intuitivo, né? A gente está usando o potenciômetro, então a gente tem aquela noção de volume, né? Como se estivesse girando um 9 de volume aí de um rádio ou de um aparelho de som, né? Vamos deixar em porcentagem de 0 a 100, que tal? Então vamos fazer exatamente isso com a função aqui, né? Então vamos vir para cá. Vou dar um nome aqui, né? Para o raw, né? Para a porcentagem. Rapidamente vamos colocar uma função que faz isso, né? Basta apenas Vezes 100 dividido pelo valor máximo, né? 4.095. Temos deploy, vamos apagar aqui. E temos aí 0,9, 19%, né? Se a gente for subindo o potenciômetro, ele vai alterando aqui, ó. 15%, 58, 88, 100%, tá? Então está funcionando. Beleza. Temos aí dois setores funcionando aí perfeitamente, tá? Vamos pausar aqui, né? É claro, né? Esses dois nós aqui de saída do debug, eles vão para o mesmo, né? Então se eu ligar os dois aqui, ele vai printar os dois, tá? Printar o nosso sensor de temperatura e o nosso sensor ADC, tá? Bem, isso é até verdade, né? Se a gente pausar os dois e deletar um deles, a gente pode simplesmente comentar no outro aqui. Olha aqui. Deploy. E vai dar no mesmo, exatamente a mesma coisa, tá? Temos aí dois sensores funcionando aí em pouquíssimos minutos, tá? Legal. Então está funcionando, bacana, mas os resultados estão no console, né? Tipo, isso é engraça, né? Tipo, a programação é legal, é visual, mas o resultado não é visual, né? Bem terminalzão, né? Só que serve um texto aí. Tem como a gente fazer um negócio mais legal aí? Tem, né? Justamente aí que vem a parte de instalar os módulos no Android, né? O Android, por padrão, ele não tem o dashboard, né? Instalado aqui, o módulo do Android dashboard, então a gente precisa instalar ele, né? Então pra instalar ele, vou pausar aqui, basta você vir aqui no menu, manage pallet aqui, vir pra cá, install, procurar aqui em módulos, né? Dashboard, né? Não escrevi errado. Dashboard. Vamos dar um refresh aqui, né? Esperar ele recargar aqui. Esperar um pouquinho. Vamos esperar lá um pouquinho. E aí, beleza, né? Temos aí dashboard. Tem vários aqui, tá? O que nós estamos interessados é justamente este aqui, Node-REG e finishboard, tá? Então a gente vai vir pra cá. Ele vai perguntar aqui que, tipo, ó, talvez tenha algumas dependências que ele não vai fazer automático, né? Então a gente sempre recomenda ler a documentação oficial, né? Você vai ter esse botão pra ler a documentação oficial, tá? É recomendado sempre fazer isso, tá? No caso, eu já fiz, né? Então vou só instalar ele, tá? E a documentação aqui tem umas coisas interessantes, tá? Se a gente vir pra cá, tem essa imagem aqui que mostra a interface geral aí do Node-REG, tá? O Node-REG é subdividido em abas e grupos, tá? Então temos aqui a aba aqui em cima, né? A aba home. E três grupos, né? Essas são essas três colunas, né? Esse grupo aqui, esse grupo no meio e o grupo aqui à direita. E dentro de cada grupo que a gente vai ter os nossos elementos visuais, né? Então aqui temos botões, no grupo 1 temos botões, temos esse velocímetro, temos sliders aqui, mesma coisa aqui, sliders, esse donut aqui, né? Grupo 3 temos esses gráficos aí, gráficos de pizza, gráficos de barra, né? Estão dentro de grupos. Cada grupo vai estar dentro de uma aba, né? Então você consegue usar outras águas vindo neste menuzinho aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. O BELES está instalado, vamos, então, já começar aqui. Então, isso aqui não precisa, vamos descer aqui. Temos aqui novos nós aqui, ó, Então vamos aqui, ó. Vamos vir para colocar o nosso índice aí, dashboard, o nó de texto. Vamos aqui, aqui. Isso aqui um pouquinho. Aqui, nó de texto. Vamos vir pra cá, comentar os dois aqui. Beleza. Você vai vir nesta aba aqui, vai criar aqui uma nova aba, criar um novo grupo. Beleza. Temos aí uma aba e um grupo, temos um elemento visual. Então você vai clicar aqui e pronto, já está alocado aqui no grupo 1 da aba 1. Vamos dar aqui um deploy. Beleza, temos o deploy, mas nada aconteceu, né? Bem, para a gente acessar o dashboard, a gente precisa vir para cá, abrir uma nova aba, colocar o nosso IP no Dread, né? Vamos baixar aqui. 1880, né? Barra, o i, barra. Pronto, temos aqui, ó. Já temos uma aba aqui, temos um grupo, temos aqui o texto e a temperatura aqui, tá? Então, para a gente conseguir, a gente consegue alterar esse texto padrão, mas vamos mudar isso aqui, né? Deixar aqui. Cada vez este nó, coloque aqui, vamos colocar tempo, temperatura em texto. Temperatura em texto. Não deploy, e já atualizou na hora, tá? Temos aqui uma temperatura em texto. Vamos melhorar isso aí, né? Vou botar uma coisa mais visual, vou botar esse velocíntro, esse coach aqui. anetar aqui. Então, já vamos alterar as propriedades dele, né? Colocar o label aí como temperatura visual. É, colocar a unidade Z em graus Celsius, aí. O mínimo, vamos colocar o mínimo aí, 30 graus, e o máximo aí, pensar 90 graus aí, por exemplo. Vamos lá, andando. Deploy. Vamos lá, temos aqui nossa temperatura visual em um velocímetro. Você pode mudar o estilo dele, nesse velocímetro. Então, se você vir pra cá, ficar duas vezes, você pode vir aqui no tipo dele, mudar aqui pra Donald, ou tem outros aqui, né? O abústula aqui, é que se leva de um balão da água. Deixa em Donald. Ficou bonito, né? Tudo mais. E tem um degradê de cores, né? Se você for vir aqui, nele, você pode também multiplicar isso, né? Tem esse gradê de cores, né? Então, pra valores baixos, ele fica verde, pra valores médios, ele fica amarelado, e pra valores altos, ele fica vermelhado, tá? Nunca é absoluto, tá? Então, ele fica sempre num degradê aí entre essas três cores, tá? Eu não vou modificar isso agora, mas, pra quem quiser, pode ficar mexendo. Vamos colocar aí uma coisa pro nosso potenciômetro, né? Bem, se você for vir aqui, né? Temos aqui um grupo 1, mas a gente tem um grupo, né? Vamos adicionar mais um grupo. A gente vir pra cá, pode vir aqui, né? Clica aqui, mais um grupo. Temos um segundo grupo. Vamos colocar aqui um no címetro aí, um texto também, né? Vamos baixar aqui. Colocar aqui na saída principal aí, de porcentagem, e aqui o valor mais cru. Já vai mudar, vamos alterar aqui o grupo dele, né? A gente vai clicar aqui, grupo 2. Colocar aqui na libo, vamos colocar aí volume, né? Então, a ideia é volume. Volume, unidades aí, porcentagem, mínimo e máximo aí, 0 a 100. o texto aqui. Colocar no grupo 2. Vamos colocar aqui volume e texto. Vamos ver se está no grupo 2. Então vamos lá dar uma olhada. Beleza. Bem, tá meio feinho, mas vamos ver aqui se funciona. Bem, funciona. Já está feio, mas funciona. Nossa, tá. Está funcionando aqui bonitinho e tudo mais, mas está muito feio esse monte de casa aí depois da vírgula. Está muito feio. Tem como arrumar isso? Tem, né? Vim para cá. Tem esse formato do valor, vamos aqui, fazer essa barra aqui, barra, number, dois pontos e o número de casa depois da vírgula. Se a gente colocar 2, vai ter duas casas depois da vírgula. No caso, eu não quero nenhuma casa depois da vírgula. Vou colocar 0. Fica 0, não deploy. Beleza. Vamos mexer aqui o potenciômetro. Então, está funcionando. Está funcionando. Bem, mas está meio lento, né? Se você for ver, eu estou mexendo o potenciômetro de forma gradual, mas está meio lento, né? Tipo, ele não está indo suave, né? Isso porque a taxa de atualização dele está meio lenta. Então, se a gente vir para cá e ir aqui no timestamp, ele está em um segundo, né? Lembra? Ele atualiza cada um segundo. Isso é muito lento para aquele velocímetro. Então, eu vou clicar aqui, ó, 0.2 segundos. Atualizar. E beleza, aqui, ó, já está bem mais suave, bem mais suave. Ele vai de forma bem gradual. Ah, tem aqui nessa aba, esses grupos, mas eu quero colocar esse texto aqui em cima, né? Eu quero deixar esse aqui mais embaixo. Tem como fazer isso? Molar a ordem, né? Tem como fazer isso? Bem, tem. Vai vir para cá. Tem essa, você vai clicar aqui em dashboard, vai vir para cá, você consegue mudar a ordem deles clicando e arrastando, né? Então, você pode vir, clicar arrastando, vou deixar o texto em cima, visual e imagem. Pronto, aqui, ó, o texto está em cima e o visual está embaixo. já teremos. Vamos supor que você queira fazer uma nova aba, né? Temos aqui uma aba aqui, a aba 1 e os dois grupos, né? Vamos fazer, então, uma nova aba. Vai vir para cá. Temos uma nova aba, criar um novo grupo, obviamente. Você pode simplesmente clicar no elemento aqui, no grupo 2 e arrastar ele para cá, tá? Rastou para cá, rastou para cá, deploy. Nossa, já vi que sumiu, né? Então, vamos vir para cá na aba, na segunda aba. Então, ele está aqui, prontinho, certo? Uma outra observação, né, que eu gostaria de fazer, é, no nosso editor aqui, a gente também tem abas, né? Esse flow aqui, né? Cada aba chama de flow. Essas abas do editor não tem nada a ver com essas abas daqui, tá? São coisas distintas, tá? Ainda que a gente pode, por exemplo, criar uma nova aba aqui, vir para cá, a gente pode selecionar tudo isso aqui, a gente vai dar um ctrl x, um ctrl v, clicar aqui, dar um deploy, e nada, não se alterou, tá? Ficou igual. Isso porque aquelas abas do editor é justamente, é mais para a sua própria organização, tá? Se o developer, desenvolvedor quer organizar melhor aí os nós, né, em cada aba aqui no editor, ele consegue fazer isso, tá? Muito fácil. Como, ele fez exatamente como eu fiz, tá? Vamos supor que você queira salvar isso aqui, né? Tipo, ah, estou satisfeito aí com essa interface, eu quero salvar ele, né? Você pode vir para cá, no menu, exportar, você vai exportar essas configurações além dos nós, né? Como um arquivo .json, né? Como vocês estão vendo aqui no texto, tá? Você pode salvar essa aba aqui do editor, Current Flow, ou todas as abas, né? All Flows. Você pode vir aqui e salvar, ele vai salvar como um arquivo .json. E, bem, no caso, não preciso fazer isso, tá? Eu já fiz isso anteriormente. Eu vou mostrar para vocês agora a demo do nosso acelerômetro, tá? Como demora um pouquinho para fazer ele, né? Eu fiz de antemão, a gente está meio sem tempo. E eu fiz justamente isso, né? A gente tinha feito lá no Word Red, eu salvei como .json e para isso, né, você basta vir para cá, importar, selecionar o arquivo json aqui, né? Então, você vai aqui, vou ver na minha pasta aqui da Webinar. Esse 2c.json, flow, né? Vamos vir para cá, .json. A gente vai colocar uma nova aba, importar. Beleza, importou, tem uns errinhos, mas a gente vai ver isso mais tarde. Então, deu justamente isso, tá? Ele está reclamando que não tem esses nós aqui, né? Nós desconhecidos. Isso porque eu instalei para rodar o a demo, né, do acelerômetro, eu instalei uns nós especiais para a leitura i2c, tá? Para a gente fazer isso, basta apenas a gente vir para cá, né? Manage Palette, vir aqui em install, coloquei aqui, ó, contribe ifem i2c. Node-RED, contribe i2c. A gente vai instalar ele. Espera um pouquinho, tá? E é justamente isso, né? Eu tinha, esses nós aqui seria para configurar toda a parte de comunicação i2c, tá? E aqui é a parte também para ler os registradores do nosso acelerômetro, tá? O Node-RED, ele facilita bastante nisso, né? Mas, você ainda precisa saber aí como funciona o protocolo i2c, né? Por cima. Também você precisa saber ter o acesso ao data sheet do seu sensor aí, tá? Então, não tem muito como fugir disso, tá? Então, foi o que eu fiz aqui. Mas, é muito mais simples ainda do que se você programasse para uma linguagem C, uma linguagem mais tradicional, tá? Então, é justamente isso aí, né? Ficou muito simples. Basta apenas conhecer um pouquinho aí do seu dispositivo aí para deixar ele funcionar, tá? Beleza, já está funcionando aí. Então, vamos dar um deploy. Vamos vir aqui no dashboard. Ele fez uma nova aba aqui. E aqui está funcionando aqui. Temos os três eixos, né? X, Y e Z. Cada um desses tem uma coisa diferente, né? E a gente pode, se eu ficar mexendo aqui na nossa protoboard, o módulo fica alterando aí os dispositivos. Aí eu acabo de dar uma alcool aí, um erro de leitura, tá? Eu estou usando um fiozinho de Arduino aqui, então, acho que deu uma mal conexão aí, né? Mas está funcionando, vocês viram aí, está funcionando, tá? Certinho? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, vocês não estão limitados a apenas esses sensores aqui, não que eu, apenas fazer um arquivo de antemão e importar ele, né? Você pode importar ele da internet. Envia para cá, importar. Eu peguei isso aqui da internet, nesse system.json. Vou importar ele aqui. Ele reclama que não tem alguns arquivos, a gente vai baixar eles rapidamente, tá? Não tem problema, tá? Presta isso aqui. A gente vai vir para cá. Está reclamando que não tem, né? Então, para a gente baixar, a gente vai vir aqui, a gente vai baixar novamente, contrib.os, ifn.os. Vou instalar ele aqui e tal. Beleza, está instalando aqui, vamos esperar um pouquinho. Mas, se vocês forem ver, né? Este ponto.json que eu vi na internet, ele é bem mais completo, né? Ele tem bem mais novos aqui, cheio de detalhes, um monte de coisa. É justamente isso, né? Tem, às vezes, na internet, tudo coisa pronta já, já acabou com o deploy aí. Então, você consegue, se você baixar na internet, ele instala tudo direitinho, você tem uma interface aí completinha aí. No caso, né? Esse ponto.json, né? Já tem os negócios do Node-RED, né? Todos esses grupos aqui, né? Ele mostra um monte de coisa do seu modo embarcado, né? Então, mostra o sistema profissional dele, né? A arquitetura dele, a load de CPU, memória, storage, tudo mais, uma parte gráfica aí, prontinha aí para você usar, tá? Então, na demo de Node-RED era isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou, então, abrir para perguntas, então, vou voltar aos slides. Vamos aí, então, voltar aos nossos slides. Agradeço aí pelo tempo, tá? Bom, vamos lá. Muito obrigado, André. Pô, legal pra caramba a demo aí, hein? Muito bom mesmo. Bom, pessoal, valeu. Eu vou ler as perguntas agora e o André vai... Eu e o André vão se respondendo aqui, vamos vendo aqui, tá bom? E... Bom, vamos lá. Vou começar com a primeira. É... O pessoal perguntou aqui, André, se o Toraison pode ser... O Toraison Core pode ser configurado, instalado, customizado? Só com o que a pessoa precisa para um certo módulo. Sim, dá para fazer isso sim, tá? Dá para ser customizado totalmente o seu Toraison Core, tá? O Toraison Core, ele é um projeto open source, então, está aberto o core, está disponível. E, mas, para isso, você precisa usar o Yachto Project, tá? O Outrodex recomenda que você use o Yachto Project, dá para fazer isso lá. Você configura lá justamente os pacotes que você quer. Então, você consegue ter, sim, um Toraison Core personalizado aí, customizado apenas com os componentes com os quais você precisa, tá? Mas, para isso, você precisa usar o Yachto, tá? Até aproveitando o gancho aqui, o pessoal perguntou, por que utilizar o Toraison e não uma distro pronta? Bem, a principal vantagem do Toraison, né? O Toraison tem todas aquelas vantagens que eu disse lá no início, né? Você tem acesso à nossa plataforma OK, tem acesso à nossa plataforma remota, tem tudo isso, né? E também, claro, já tem suporte aí nativo, praticamente, a containers, né? Uma distro pronta não seriamente tem, vai ter tudo isso aí, tá? E uma distro pronta, né? Também pode, não é tão personalizado assim, né? Nosso caso do ToraDex, a gente tem, se você não acha que tem muita coisa aí, né? Está muito bloated no nosso Toraison Core, você pode usar o Yachto Project, né? A gente disponibiliza tudo aí, os arquivos do Yachto aí, para vocês fazerem isso, tá? Então, essa acho que é a principal vantagem de usar o Toraison. Tá, legal, perfeito. E ótima resposta. E no Node-RED, o pessoal perguntou aqui, se no Node-RED, ele é possível usar outras linguagens, por exemplo, utilizar Python, alguma outra linguagem de programação. Bem, depende, né? O Node-RED, em si só, né? Ele foi feito em Node-JS, né? Então, o recomendável aí, que não tem erro, é JavaScript. Vou até mostrar para vocês, você consegue usar outras linguagens aí, se você tiver um módulo para isso, né? Tem 200 mil módulos. Então, pode ser que tenha essa linguagem, né? Vou mostrar aqui. Se você for aqui no Node-RED, vocês conseguem ver minha tela ainda. Sim, sim. Tá. Se você vir aqui no menu, né? Manage Palette. E vir aqui em Install, digita Python, Python. Aqui, temos aqui, ó. Você consegue fazer funções em Python também, né? Então, tem módulo aí para Python. Então, você consegue lá usar Python, se for o seu caso, tá? Mas, digamos aí, a posta segura é usar JavaScript, né? Afinal, acho que foi feito em Node-JS, né? Então, a posta segura é sempre usar JavaScript. Então, você consegue usar outras linguagens, mas você depende do suporte aí do cara que fez a extensão do Node-RED, então. Tá, perfeito. Perfeito. E, para finalizar, depois de fazer o protótipo com o Node-RED, qual seria o próximo passo para fazer o produto final? É, depende muito. Do código, como funciona. Depende muito aí da sua aplicação, né? Do seu produto final, né? Tem produtos finais aí, você consegue até fazer uma coisa aí em Node-RED, né? Mesmo, né? Você consegue gerar um binário lá com Node-RED. Vai funcionar direitinho, bonitinho, tá? Mas, para outras aplicações aí, você faz um protótipo aí para ver se, ah, eu quero ver como é que funciona o sensor aí de temperatura, ou o sensor aí de giroscópio aí, né? Asterônico. Então, eu quero primeiro saber como funciona ele, né? Então, você faz no Node-RED primeiro, verifica o que funciona, bonitinho, você consegue fazer funcionar. Você vê como funciona o protocolo, né? Faz tudo bonitinho. Funcionou, funcionou, né? Então, depois disso, você consegue aí usar uma linguagem mais tradicional para fazer um programa aí, digamos, full-fledged, né? Usando, tipo, QT e tudo mais, aí você precisa realmente programar uma linguagem mais tradicional, tipo C, né? Mas o Node-RED, ele pode ser usado como um protótipo, justamente com isso, né? Perfeito. Perfeito. E, bom, é isso. Não tenho mais dúvidas aqui. E, bom, queria só agradecer de novo aí, André, muito obrigado pelo seu tempo, por toda essa explicação, por toda essa aula aí que você deu. E obrigado, pessoal, a todos vocês que participaram do webinar. Se tiverem alguma dúvida, a gente está aqui sempre à disposição, tá? Sempre para a gente estar em contato, tirar qualquer dúvida, qualquer coisa. E eu só gosto de lembrar que o webinar vai estar gravado e daqui a uma semana ou duas ele está disponível no site de novo. Tá bom? E é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Gostaria de agradecer o Fábio, né? E também a equipe da Tradex que está nos bastidores aí, né? Não fosse que eles, a gente não estaria gravando. Então, não está só eu e o Fábio aqui, não. Tem uma equipe nos bastidores aí ajudando a gente, né? Então, gostaria de também agradecer imensamente a eles, tá? E, claro, né? Você que permaneceu até o final. Exato. Então, é isso aí. Obrigado, pessoal. Um bom retorno de almoço para vocês aí. Valeu.